saindo com o cão para fazer mais um trabalho mostrando agora qual é o posicionamento na embarcação então fica um ajudante do guia romeiro mostrando o outro ajudante da embarcação policial também o condutor o líder da embarcação na busca ele dá o sinal ele que determina aqui dentro o posicionamento do guia dando auxílio está explicando a posição que tem que ficar o cão ajudando o cão os sinais que o cão vai dar é a primeira vez esse cão se percebe que ele não está muito à vontade ainda toda equipe está ali ó na costa todos policiais estão em curso no seminário é importante fazer um trabalho de estabilização na embarcação inicialmente isso está bem mais à vontade já começou a soltar o cão o cão já está começando a a entender que está ligando o trabalho da busca terrestre à busca aquática ele começa já que dá uma posição e de recitação é o trabalho de busca ao cadáver conduz um pouco mais pra lá perfeito é isso 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 ó ó já sentiu já já sentiu bravo já sentiu ó porque tá ali na bandeira ali ó aonde tem a marcação aonde está o odor mas como já está muito tempo já já a película já percorreu um pouco e o cão está sentindo muito bom bravo já está sentindo isso vai acontecer uma premiação quando o cão manifestar mais ainda a manifestação do comportamento muito bom bravo aponta 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 lá embaixo isso aponta lá embaixo isso muito bom bravo ae o prêmio o prêmio aqui dentro acontece a caça né mais premiação mais premiação mais jogo mais jogo mais jogo mais jogo mais jogo isso bravo mais jogo muito bom muito bom é isso mais jogo mais jogo mais jogo mais jogo mais jogo mais jogo ae bravo muito bom isso isso muito bom isso agrada 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 mais jogo mais jogo mais jogo mais jogo isso é feito uma premiação única isso isso muito bom bravo bravo isso muito bom muito bom 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 garoto muito bom bom garoto muito bom bravo 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 isso muito bom isso muito bom vamos para o próximo Próximo cão é o Corpo de Bombeiro de Córdoba